Nos quatro anos de Bolsonaro, foi assim, mas foi um pouco artificial, né? Algo criado, nada assim que era... Bolsonaro fez tal coisa... Não, era... Bolsonaro tirou a máscara, nossa, vai explodir tudo! Bolsonaro fala aqui a máscara, Bolsonaro fala da cloro! E essas eram as bombas, as coisas loucas da política. Agora, é o cara do amor pedindo um aviãozinho novo, pra gastar muito dinheirinho em viagens. Eu não sei qual que é a necessidade de tanta viagem, porque se você é presidente do Brasil, você não tem que estar presidindo outros países, né? Eu não vejo outros presidentes estando em viagens, assim, né? Ah, vai fechar negócio! Hoje em dia existe isso aqui, ó. Liga aqui, faça uma live ao vivo com o cara lá, um chamado ao vivo, fecha, manda o representante pra ir lá assinar o que tiver que assinar, e pronto, né? Mas não, tem que estar viajando curtindo, né? Curtindo! Eu falei, cara, eu não sei como que essa pessoa saiu pra esse cargo tão grande nessa idade, né? Se eu fosse ele, eu ia curtir a vida e viajar. E é justamente o que ele tá fazendo. E ele foi tão inteligente que ele falou, ó, não vou curtir a vida com o meu dinheiro, vou curtir a vida com o dinheiro do povo. Meu dinheiro vai ficar pros meus filhos, netos, bisnetos, tratar netos, né? É inteligente, rapaz. O camarada foi ultra, mega inteligente, né? Tá curtindo a vida, só que com o dinheiro do seu imposto e do meu imposto, né? Aí você imagina o Bolsonaro falando uma coisa dessa aqui. Imagina. Aí se você fala pra um petista, abre aspas aí, né? Desejo da mulher é ter casa para cuidar dos filhos. Rapaz, o Bolsonaro fala um negócio desse aqui. É... Exista, maquistista, exista, exista, esteticista, porque quer comandar o desejo da mulher, quer ser troglodita, machista, né? Agora esse cara aí não é. Ele é o amor, né? O amor. Falar que ele disse isso aqui não é normal. A hipocrisia é tão grande que pra eles isso aqui é normal. Agora se fosse pela boca do Bolsonaro, ia ser uma coisa muito grande, né pessoal? Então, Vamos lá.